CENZENTO SÃO PRODUCTION SONO PRODUCTION CONSTANTO OU M Bueno ok de boca normal, com esse sonho total tipo a minha boa, tipo a boi e ame felicidade procurado que ele mora na minha que você perdeu o tempo que você possui de mim eu nunca abandono a minha forma como minha tia se você também não forma um par perfeito, minha mãe é tipo preto, esperto, do resto que eu preocupo é possível que eu não tenho um nenha lá não vai estar cansado de você eu sou uma casa, é lá que eu vejo aquele banho da bonita na passage e na passage nunca pude tirar para ela não chamar pra contar de meus sentimentos e na tenta recusar, que na tenta vai ignorar, sentar uma casa, é e lá que eu vejo aquele banho da bonita na passagem e na passagem nunca pude tirar para ela não chamar pra contar de meus sentimentos e na tenta recusar que na tenta vai ignorar pra me levantar pa boi diz na que na chinemun nunca encontra igual que vou nem igual a vou bubeleza espetacular comanda-se na juventa 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 uma estrela pular a boa estrela pular prometi pra antena olha ao lado de mim na minha coração cana juntou com ninguém deixa perder tempo não faça planeamento não faça coisas que na dura pa todo o tempo bubelezura tu tirou um gajo de sério mistério mas não falava sério como a gente chenya todo o papo a sério setan nunca canari pindi escuta-me a joli eu te amo a folia inferno eu me apresento meu danseiro immortel para as mulheres para o nome da janta não há dúbido eu tenho que ter louco e se você te amo eu vivo na banca eu te daria minha vida para te fazer a meu lado deixa-me a te amar tu enves doré mantém ao seu á eu me compre-rei de toi ne te faça pas ne me laisse-me ne me quitte pas j'en ai envie de toucher le ciel avec toi lé le passé c'est le passé ce ne revient pas ce qui compte c'est le fritur je te garante tout qu'est-ce que t'enri bebe on ira jusqu'au bout eeeh on ira jusqu'au bout eeeh on ira jusqu'au bout sentarou na casa eeeh eeeh já com ojaquil vai jura bonita na passa eeeh 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 nunca puringa tira a parede me chama pa contadinha sentimentos e na tenta recusa eeeh 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 E na passarei, nunca por engana tira a parede Me chamar pra contar de minhas sentimentos E na tenta recusar, que na tenta vai ignorar